Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal e se você leu o título desse vídeo, você provavelmente já percebeu que as coisas estão um pouco confusas por aqui. O processo de compra da cômoda do Vitor foi bem enjoado, bem desgastante, por quê? Eu queria encontrar uma cômoda aqui mesmo na minha cidade, pra eu não ter que encomendar pela internet, correr o risco às vezes de vir com algum problema, de ter que devolver, ou até mesmo contratar uma pessoa pra montar. Então eu queria comprar numa loja que o montador já vinha, já montava e já resolviu o problema. Então a gente visitou várias lojas aqui e a cômoda que eu queria era uma cômoda que não fosse necessariamente de bebê, né, aquela cômoda estilo quarto de bebê, fosse uma cômoda normal, uma cômoda branca, sem muitos detalhes. Então não foi tão fácil achar essa cômoda, mas finalmente a gente encontrou na última loja que a gente foi e a cômoda que vai aparecer aí pra vocês. Por mais que essa cômoda não tenha aquela lateral de sapateira, que era uma coisa que eu queria justamente pra ter aí mais espaço, eu gostei bastante dela. É uma cômoda super simples, ela não tem detalhe, até o puxador dela é meio que embutido, então assim, era o que eu tava realmente procurando numa faixa de preço que a gente queria. Essa cômoda, o valor dela é 350 reais. Demorou um pouco pra chegar, o rapaz já tinha falado com a gente que ela ia demorar de 10 a 15 dias pra chegar, porque na loja só tinha na cor marrom e a gente queria na cor branca. Chegou quase estourando esse tempo, esse prazo de 15 dias, e assim, eles anotaram o nosso telefone pra marcar com a gente o dia que viria entregar a cômoda, só que eles não ligaram, eles simplesmente apareceram aqui com a cômoda, deixaram a cômoda e foram embora. Meu marido me ligou dizendo que eles tinham entregado a cômoda e ele disse que foi coisa de 30 segundos. Eles simplesmente entraram, entregaram a cômoda e foram embora. E quando ele foi parar pra ver a cômoda, gente... Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira pra liberar ele pra vocês amanhã, sexta. Eles me entregaram a cômoda ontem, quarta-feira, na hora do almoço. Quando o meu marido foi olhar a cômoda, ela estava cheia de defeitos. Cheia. As gavetas empenadas, o lado tampão descascado. Eu acho que nenhuma cômoda de segunda mão estaria no estado que essa cômoda está. Ela veio toda suja, com marcas, assim, mas isso, sério, é o de menos. É só passar um pano, limpar. Mas essa questão do tampão tá descascado na lateral, dela tá com gavetas empenadas, até a parte de trás tá com um negocinho quebrado. Sério, eu fiquei muito, muito, muito chateada. Eu sou uma pessoa um pouco enjoada pra gostar de determinada coisa, sabe? Então eu procuro, eu olho, eu pesquiso, eu penso. Então quando finalmente eu encontrei a cômoda que eu queria, eu fiquei tão feliz, eu tava com tanta expectativa dela chegar, pra eu começar a entender como que eu ia organizar as coisas do Vitor. E quando ela chegou desse jeito... Sério, quando eu cheguei em casa e vi a cômoda, a minha vontade era chorar. Porque quando a gente tá grávida, a gente já fica com os hormônios todos loucos, então a gente fica super sensível. Quando eu cheguei e olhei, sério, a minha vontade era sentar e chorar. Eu fiquei muito, muito, muito chateada. Assim que eles entregaram, meu marido foi na loja, que é próximo, assim, à nossa casa, e eles disseram que vão mandar um montador pra verificar o estado da cômoda, e aí ver se é caso de substituir alguma peça ou de substituir a cômoda. Mas, gente, não tem condições, assim, não dá pra substituir peças, sabe? Tem que entregar outra cômoda, porque essa, ela não parece uma cômoda nova, assim. Parece que é uma cômoda que ficou lá no depósito, não sei quanto tempo, esquecida, encontraram essa cômoda lá e trouxeram pra gente. Então, assim, não dá. Tem que trocar. A nossa sorte é que a gente ainda não pagou. Quando a gente encomendou, ele falou que a gente poderia pagar só na entrega, e foi o que a gente optou. E como eles entregaram muito rápido e foram embora, o meu marido ficou de passar na loja depois pra pagar. Então, assim, a gente ainda não pagou. É o único trunfo que a gente tem. Então, a gente tá esperando. O montador ficou de vir ontem, não veio. Vamos ver se ele vai vir hoje. E aí, pra decidir o que a gente vai fazer, que providência que eles vão tomar, ou que a gente vai tomar. E aí, eu fico pensando se realmente a gente desfizer o negócio, onde que a gente vai encontrar uma cômoda desse jeito, desse estilo, que chegue num prazo rápido. Ai, sério, eu não sei. Me deram a dica de ir na cidade vizinha, minha cidade, tentar achar um outro modelo, um outro tipo, uma outra cômoda. Mas, sério, gente, eu tô tão desgastada. Eu tô chegando numa fase que eu tô começando a ficar cansada, assim, e meio sem paciência, sabe? De ficar mil vezes olhando a mesma coisa. Enfim, é o tipo de coisa que acontece. A gente não gostaria, mas, infelizmente, algumas vezes acontece. E é engraçado, porque eu não queria comprar pela internet, com medo de dar algum problema. E, assim, eu sempre compro coisas pela internet, mas não móveis. Igual eletrodomésticos daqui de casa, muita gente comprou pela internet. Ladeira, fogão, máquina de lavar, o enxoval, o lençol, o edredom. Muita coisa eu comprei pela internet. Mas um painel, que é o painel da sala que a gente comprou pela internet, ele veio empenado. Então, eu falei, não vou comprar a cômoda pela internet, porque vai que vem com algum problema. Só que, sério, se eu tivesse comprado pela internet, ela não tinha vindo tão ruim quanto ela veio, de verdade. E não bastasse, enquanto eu tô aqui em cima, olhando a cômoda, né, ontem, na hora do almoço, meu marido me fala assim, Roberto, você tá sentindo o cheiro de queimado? E quando a gente chega na cozinha, gente, sério, o adaptador da panela de pressão, ele simplesmente derreteu. E ele furou a tomada. Então, assim, sério, eu fiquei, falei, caraca, sério, essa quarta, vamos pular pra quinta, porque a quarta, senhor. Mas, assim, graças a Deus, que a gente não teve nenhum prejuízo maior. A tomada mesmo da panela, ela tá boa, ela não derreteu. Só o T, né, que a gente perdeu. E a tomada da parede, que vai ter que vir o eletricista trocar, mas não teve incêndio, não teve nada mais grave, mais prejudicial. Então, assim, menos mal dos males, o menor. E o mais louco é que eu sou casada há dois anos e meio, eu sempre usei essa tomada pra utilizar a panela de pressão, mas eu usei um adaptador novo e esse adaptador não aguentou e aconteceu isso. Eu até tenho uma outra tomada na cozinha, né, de três pinos, que é igual o da panela, mas por ali do lado da pia ser mais prático de usar, eu acabava usando aquele e deu no que deu, mas fica o aprendizado, é isso, fazer o quê, vida que segue. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Fiquei muito chateada, ainda tô bem chateada, bastante. Mas em tudo dá e graças, né, a gente tem que ser grato, a gente não pode ficar murmurando, reclamando, porque isso não adianta de nada, não muda nada. Então, vamos tentar resolver o problema e seguir. E é isso, eu mantenho vocês aí informados acerca dos próximos capítulos dessa novela. Até a próxima, um grande beijo e tchau!